Durante séculos, estas muralhas defenderam óbidos dos ataques indesejados. Até o novo vírus preferiu ficar de fora, mas com ele permaneceram também afastados os milhares de visitantes que percorriam estas ruas medievais. O setor turístico e o setor da restauração simplesmente fechou portas. Nós tínhamos cerca de 700 alojamentos locais em que ficaram sem qualquer atividade porque as pessoas não aparecem. Ruas que eram uma multidão de visitantes, em que os autocarros chegavam assíduos com grupos das mais diversas nacionalidades, desapareceram deixando de um dia para o outro a vila medieval vazia. Estamos há três meses com este cenário e, naturalmente, a comida não chega à mesa se não houver, naturalmente, rendimento para o efeito. E agora os empresários estão a acusar essa saturação de estarem com as portas fechadas, de terem acedido aos programas nacionais que foram colocados à disposição e que agora tem trabalhadores que são gente próxima, gente de família, gente que trabalha nestas casas há uma série de anos e que agora os empresários estão-se a ver obrigados a ter que dispensar com a crise económica e social que é expectável. Um drama que está a condicionar a vida de todos aqueles que, neste lugar, investiram no turismo e no comércio. Nada indicava que fosse acontecer o que aconteceu. A segunda reação é uma reação de prudência, portanto, nós temos quatro lojas abertas ao público, estamos em fase de investimento para continuar a desenvolver o nosso negócio, temos responsabilidades com os nossos funcionários que tiveram que entrar todos em lay-off, dois estavam em final de contrato e não se renovou por razões óbvias e a partir daí foi entrar numa fase do inverso de tudo aquilo para o qual eu estou preparado para gerir. Não há muitos clientes, estamos a tentar cumprir todas as nossas obrigações com fornecedores, com o Estado, com os nossos colaboradores, mas está a ser difícil, não sabemos muito bem onde é que vamos parar. Entretanto, a Câmara Municipal tenta soluções para minorar a situação. Estamos agora a atribuir um voucher para quem venha a Óbidos e que queira aceder, temos um voucher com um valor de 15€ em parceria com os comerciantes, para atribuição a quem nos venha visitar e que faça compras em Óbidos, que vá ao restaurante, que leve duas ou três garrafinhas de ginja, que faça dinamizar a atividade e o mercado local. Óbidos recebia 3 milhões de visitantes por ano. E a oferta turística cresceu e dimensionou-se para números desta grandeza. Nós, até que chegue mais o verão, e porque estamos a viver essencialmente do mercado nacional, e todos os visitantes de Óbidos portugueses são mais que bem-vindos, não é? Mas não são suficientes, nem de perto nem de longe, para manter a capacidade instalada, no meu caso falo por mim e da minha empresa, e óbvio de todos os meus colegas que têm lojas aqui no centro da vila. De estrangeiros e de muitos eventos que havia em Óbidos, Óbidos trouxe um turismo de massas, não é? Havia muita gente e de repente tudo acabou e não estávamos à espera. Não estávamos preparados para isto e não sabemos muito bem. Estamos a tentar sobreviver. Os desabafos são coincidentes e todos aguardam por dias em que os autocarros regressam carregados de turistas. Esta vila bem portuguesa precisa, afinal, daqueles que chegam de longe, de outras culturas e continentes. Tentámos organizar-nos da melhor forma. Claro que estamos à espera que venham mais visitantes para Óbidos. Estamos a reunir todas as condições para tanto o turista nacional como internacional sentir-se confiante e vir a Óbidos com segurança, que é isso que nós estamos a tentar transmitir ao máximo nós comerciantes e falo em geral. Em relação à situação, vamos ter fé, confiança, positividade acima de tudo, porque milhões de dias virão, penso eu. É neste contexto de angústia e de incerteza que o padre Ricardo Figueiredo vai concretizando o seu sacerdócio de cinco anos. Confessa que situações inesperadas como esta não vêm nos livros de teologia. Nesta situação em particular, esta relação pessoal que se tende a cultivar é um dos fatores importantes. Ir ter com as pessoas, com as distâncias de segurança, como é óbvio, mas ir ter com as pessoas, procurar estar com elas, conversar e estamos num tempo propício para isto. Acho que esta é uma das oportunidades que esta situação de pandemia trouxe, foi possibilitar exatamente esta proximidade com as pessoas. Tem sido uma grande ajuda, porque se nós não fôssemos crentes, se não tivéssemos uma fé, a nossa fé, não sei se aguentaria esta situação. Estou habituada a um ritmo completamente diferente e isto foi realmente o descalabro no nosso país e mundialmente. Acredito e tenho tido a ajuda do Sr. Prior, que todos os dias vem conversar comigo, dá-me um apoio psicológico e tem ajudado imenso. O desafio pastoral destes dias levou também, por aqui, ao cuidado para um regresso à igreja em segurança. A igreja de São Pedro também se adaptou às exigências de um acolhimento que salvaguarda os fiéis no seu regresso à liturgia. Como prior, foi nesta, logo que foi possível começar a ver deslocações no exterior, fazê-las, de estar com as pessoas, de procurar passar pelos vários lugares da paróquia. Começou ainda durante, antes de começarem as celebrações públicas da fé, levando a imagem de Nossa Senhora de Fátima pelas ruas das quatro paróquias. E, portanto, algo que trouxe muito conforto e muito consolo a todas as pessoas, que era, durante todo o tempo de confinamento, os chegar através daquilo que é um dos meios. Hoje em dia, aquele grande oceano que hoje é preciso atravessar para chegarmos a um continente que é para evangelizar hoje em dia, que é a internet e os meios digitais, também através desses meios. e lançando de outras formas mais tradicionais, como foram também enviar cartas de pessoas daquilo que eu tinha à morada, para enviar uma mensagem de Páscoa, enviar uma mensagem também para o início do mês de Maio, neste tempo de confinamento. É a nova condição, aqui gerada por um vírus, que, além da fragilidade física, pôs a nu a debilidade de uma economia local que todos consideravam sólida. O futuro aguarda-se que devolva tempos iguais aos do passado. Entretanto, a paróquia tem articulado o seu esforço com a autarquia para ser resposta no presente às urgências da nova realidade. A Câmara tem em curso um programa de apoio alimentar a quem teve quebras no seu rendimento e que se vai prolongar até ao fim do ano. E a paróquia tem uma ação social, levada a cabo pelos guias de São Lourenço, que fazem o levantamento das situações mais urgentes. Que, nesta altura, teve-se ser reforçado neste diálogo também mais amplo com tudo aquilo que é a estrutura do município, aqui no Conselho de Óbidos. Mas era algo que já se fazia, já é um trabalho que é reconhecido e que as pessoas encontram ali um porto de abrigo, digamos assim, nas situações de fragilidade e de necessidade, e que com facilidade procuram, com facilidade abrem a porta também, porque nós sabemos que muitas vezes nestas situações aparecem situações da chamada pobreza envergonhada. E como é uma estrutura que já tem um grande historial e que já conquistou a confiança de muitas pessoas aqui nas paróquias, há esta facilidade, além de sabermos, quando as pessoas estão sinalizadas, de procurar também uma busca mais ativa, de dar ajuda, sabendo que corre sempre este risco da pobreza envergonhada. Que foi, duplicámos o número de famílias apoiadas pelos guias de São Lourenço, que demonstra bem a fragilidade social que se passou a viver aqui, aqui nas paróquias do Conselho de Óbidos. E a identidade espiritual dos que aqui vivem. Foi importante aqui o papel das paróquias, que em dado momento, houve aqui a possibilidade conjuntamente com este grupo de trabalho que eu há pouco falei, da Delegada de Saúde, da Proteção Civil, da GNR, de se consertar aqui umas ações de rua, com a passagem da imagem da Nossa Senhora por todas as freguesias do Conselho, em que as pessoas estavam nas suas habitações, o padre andava a acompanhar a imagem em cima de uma viatura, com os bombeis à frente, com a GNR, em que as pessoas estavam às suas portas, faziam as suas orações e que respeitaram aquilo que tinham que respeitar, mas acima de tudo parece que cresceram, parece que as suas almas, a sua intrusão, o seu confinamento, naquele momento parece que vi essas pessoas a chorarem, porque estavam confinadas há muito tempo e houve alguma esperança, houve algum querer que foi visitá-las. É um trabalho que nós, enquanto município, temos que estar aqui sempre agradecidos e sempre por perto a estas duas paróquias, e nomeadamente ao padre Ricardo e ao padre Marco, porque isso é um trabalho que eles têm feito muito bem e também tem ajudado a que os nossos municípios tenham aguentado, face a todas as outras circunstâncias económicas e sociais e com dificuldades, mas também que eles tenham contribuído para que as pessoas, de uma forma mais pacífica, tenham conseguido estar em casa e ser ordeiras e cumprir com aquilo que era necessário cumprir. E por aqui, entre o desespero e a esperança, a fé é força e alívio numa hora difícil. A imagem de Nossa Senhora percorreu as ruas em momentos emotivos que ninguém esquece. E foi a primeira vez que eu vi verdadeiramente o poder da fé e o poder da Igreja e a necessidade de nós termos uma Igreja que se aproxima dos fiéis, que não fica encerrada dentro das quatro paredes dos templos, que vá junto das pessoas, porque eu assisti, vi, senti manifestações de fé que eu nunca tinha visto na minha vida, talvez em Fátima há muitos anos ainda eu era muito miúdo. Afinal a fé, a espiritualidade, também são cimento social, construtoras de comunidade e cultura. Apesar de todas as tragédias e culpabilidades que o cristianismo histórico tem, mas foi também um fator tremendo de inspiração cultural. Eu até muitas vezes gosto assim de comparar, embora talvez um pouco apologética, gosto de comparar o imaginário cristão e o imaginário ateu em termos de consequências artísticas ou estéticas. Bem, o ateísmo fica-me irradindo, quase que nem aparece. E muitas vezes quando consegue fazer obras boas, vive da saudade daquele que não é. O turismo voltará? A economia será a mesma? Este vírus fez-nos parar, alterou os lugares de trabalho, trocou-se o escritório pelo domicílio, a escola deixou as crianças em casa e visitou-as pela televisão. Entramos nas lojas protegidos, lavamos as mãos e usamos máscaras. E depois? Culturalmente vamos continuar na mesma. Aí, digamos, uma civilização não muda de um dia para o outro. Mas individualmente, eu acho que muita gente vai modificar a sua atitude. Mas isso aí é um trabalho interior. Para nós hoje é muito difícil, para a maioria dos seres humanos e ocidentais, é muito difícil fazer este trabalho interior. Vivemos numa cultura que é individualista, mas é uma cultura também reflexiva até certo ponto, mas não é uma cultura interiorizante. Falta esse poder interiorizante, porque isso obriga-nos a cortar com muitos abusos, até com a pressa, cultivar mais o silêncio, optar por uma vida mais frugal, porque temos que ir para aí. A sustentabilidade ambiental, o cuidar da casa comum, uma maior atenção ao outro e às suas necessidades, serão um itinerário de futuro? Eu acho que vamos ter uma economia que vai sair daquilo que nós chamamos de uma economia de valor, onde as empresas e os empresários procuram adicionar valor às pessoas e às outras empresas, e assim vender, transacionar, através do acrescentar de valor. Vamos deixar esse tipo de economia e começar a ter uma economia de impacto. Isto é, as empresas que foram bem-sucedidas neste momento são empresas que estão preocupadas em ter impacto social, em ter impacto nas suas comunidades, tornar a vida das pessoas melhor. Deixe-me dar-lhe um exemplo da minha rua. Uma pastelaria que se reinventou para ser pastelaria, mercearia, atendimento, ajuda, recados e afins. E um homem que tinha uma vida ótima, que foi apanhado no meio desta pandemia, onde de um dia para o outro disseram, você tem que fechar. E esta pessoa reinventou-se, mas reinventou-se com base não no valor, não é fazer melhores bolos, mais bolos, mas é com base em ter impacto na vida das pessoas que iam àquela pastelaria. Uma era em que o outro importa. Em que o produto económico terá uma maior atenção às necessidades concretas de cada um. Para Ricardo Zózimo, as mudanças vão condicionar também as relações laborais e a forma como organizamos o trabalho nas nossas vidas. Eu acho que isso também vai mudar a forma, não só como nós vemos as relações laborais, as relações com os meus colegas de trabalho, mas também a forma como eu trabalho, a forma como eu encaro aquilo que é a minha profissão. E voltamos aqui um bocadinho à lógica do impacto, não é? Que impactem a minha profissão em mim e que impactem o eu na minha profissão, nos outros que trabalham lá comigo, nos clientes e afins. Portanto, há uma certa responsabilização estrutural das horas de trabalho, que de antes não existia. As pessoas tinham uns horários, tinham uma cadência, um ritmo próprio. E, neste momento, isso não existe. Essa cadência foi destruída. Nós todos ainda temos crianças em casa e, portanto, a cadência destruiu-se. Mas ao destruir a cadência, também ofereceu-nos outra substância, não é? Que é, eu só posso trabalhar quatro horas, que é as horas que os meus filhos estão na telescola. Então, como é que eu vou aproveitar da melhor forma as quatro horas? Portanto, a cadência mudou e acho que isso é muito estrutural, mas também vai trazer grandes benefícios no futuro, porque as pessoas vão perceber que podem mesmo trabalhar menos. Em muitas sociedades ocidentalizadas existe um paradigma de trabalho de muitas horas. Isso tem consequências ao nível da saúde das pessoas, das relações pessoais e profissionais, das relações da família. E acho que isto demonstrou, com todo o seu peso e dificuldade, mas demonstrou que é possível fazer de outra maneira. O presente é estranho e diferente, mas o futuro é incerto. O que parece consensual é que esta pandemia foi um enorme banco de ensaios para a viabilidade de um mundo novo. E iremos regressar a tempos e modos que já nos eram familiares, mas o futuro trará também a novidade de ousar fazer diferente. Para isso, pede-se abertura e disponibilidade. Individualmente, acho que vai haver muita conversão, entre aspas. Vai haver muita conversão. Há muitos indivíduos que se vão tornar mais reflexivos. E, possivelmente, aqueles que são pais, etc., pode ser que também comecem a educar mais os filhos nesse sentido. Mas é um processo individual. Coletivamente, certamente, também vai haver algumas transformações. Mas quais serão? Quais serão os agentes? E por aí fora. Portanto, ainda há muita enceiteza. As grandes crises são sempre as grandes oportunidades. Entre a tragédia e a esperança, haverá espaço para tentar a diferença. De as grandes provas da humanidade, entre elas da pandemia, se sai ou melhor ou pior. Não se sai igual. Eu lhes pergunto, como querem sair vocês? Mejores ou peores? Sempre no f enqueste, talvez não se toma a nem limbo, não se sai igual às timinhas. Be그. Sabe que faremos algo velho. Obrigado.